Quando falam português Quando falam português Falam dois ou três Todos se querem escutar Quando falam português Falam dois ou três Todos se querem escutar Ninguém espera a sua vez Ninguém se quer calar Pois que é um direito a respeitar Mas se a conversa está a aquecer Ai já estão a desconfessar Já ninguém se está a entender Ai já estão todos a gritar Ai que o insulto é decorar A ameaça está no ar O punho está-se a fechar Com tendência a piorar E eu não paro de acessar Quando falam português Falam dois ou três E se o número aumentar E se o número aumentar Quando falam português Falam dois ou três E se o número aumentar São outros tantos a falar Oh são tantos a falar Quando falam português Falam dois ou três Todos se querem escutar Quando falam português Falam dois ou três Todos se querem escutar Ninguém espera a sua vez Oh ninguém se quer calar